Bom dia, pessoal! Tô eu aqui. Agora eu vou mostrar as plantinhas que agora eu terminei, tá? Vamos lá. Ó o véio da lancha aqui comendo. Vamos lá, moça. Tá comendo melancia. Quer melancia? Comendo não, chupando. Olha isso aqui. Gente, eu amei meu cantinho, o meu educote do véio da lancha. Olha isso como que ficou. Ó. Olha aqui, bem de pertinho. As minhas plantinhas. Agora uma pergunta que não quer calar. Essas plantas é de sol ou é de sombra? Ah, não sei. Nós vamos ver depois. Ó, minha bacia, essa bacia aqui era aquela bacia que fazia fritura. Como ela queimou, eu não quis jogar fora. Então eu aproveitei. Olha o antulho. Olha isso aqui. Que lindo, gente. Eu amei meu cantinho. Ó. Aí eu não... Como eu não tinha mais vazinho, eu replantei ali mesmo. Tá? E ó, quem me mandou essa estante, muito obrigada, porque não veio o remetente. Não sei quem mandou. E chegou na hora certinha, tá? Deus abençoe. Deus abençoe. Ó, tem mais aqui. Essa daqui, ó, é uma plantinha. De pendurar ela. Eu vou pendurar ela aqui, ó. Eu vou pendurar ela aqui. Que ela não é de raiz. Ela é de pendurar. Eu vou pendurar. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.